Olá a você, boa tarde, tudo bem? Olha só, nós estamos de volta aqui no bairro Alto da Melancia, onde antes teve aqui uma manifestação de moradores, juntamente com a comunidade cigana, alegando a falta de água. Recebemos uma ligação hoje pela manhã do senhor Venance, que ele se comprometeu e vim aqui explicar o que realmente aconteceu para contar as verdades, porque não é verdade o que foi falado aqui ontem pelas pessoas que estavam reivindicando. Vamos agora ouvir o senhor Venance e também o senhor, que é apelhado de Manga Rosa, o que ele tem a dizer sobre o abastecimento de água aqui no Alto da Melancia. É apenas o apelido dele aí, certo? Claro, evidentemente nós estamos aqui no site Evidências em Foco para ouvir a versão do senhor Venance, juntamente com o senhor Mangarosa. Vou passar aqui para o senhor Venance. Senhor Venance, o que realmente está acontecendo? Está faltando água aqui no Alto da Melancia, sim ou não? Não, não falta. A questão maior aqui é porque aqui era uma pequena quantidade de casa quando foi feito isso aqui pela prefeitura, e aí aumentou muito em questão de 200 casas com o abastecimento dessa água, que é uma região que é dentro da cidade, era para ser da Embasa, é tanto que tem várias casas que tem ligação da Embasa, não chega água porque aqui ficou alto, e ninguém vai reclamar com a Embasa, só reclama com a prefeitura. A gente tinha uma bomba com maior vazão para jogar água para cá, mas o que aconteceu? Na última gestão, caiu duas bombas dentro do poço, o poço ficou raso, a gente teve que colocar uma bomba mais em cima, então a vazão ficou pouca. A caixa passa em torno de quatro horas para encher, então não tem condição de em quatro, quatro horas você abastecer uma região tão grande como essa. Essa caixa aqui, Silveno, ela comporta quantos litros? Dez mil litros. Dez mil litros, né? Dez mil litros realmente não dá, porque aqui a comunidade cresceu muito, né? Grande demais, para um pequeno plantado de água, né? O pessoal tem que ter consciência que chegou o verão, o consumo aumenta, e a gente tem que poupar um pouco de água, não adianta fazer confusão, é só conversar com todo mundo que a gente chega no consenso. Muito bem, e em relação ao que falaram aqui com o senhor Mangarrosa aqui e tal, sem receber os pagamentos dele, isso é verdade, senhor? Não, eu estou um mês atrasado. Apenas um mês atrasado? Um mês atrasado. Então, o senhor também... Nunca trancou água, sem perigo, mas nunca trancou água. O senhor nunca trancou água. Então, a mentira das pessoas que vieram aqui e falaram. Apenas um mês atrasado de água, o senhor não tem condição de assar, vai dar para esse povo todo. Porque não tem cabimento dessa casa para conseguir abastecer esse povo todo. Aí ficam querendo que não dá, não vai dar isso mesmo, vai continuar assim. Então, está aqui explicando a situação, a gente vê aqui que o senhor Veranço, tanto que o senhor Mangarrosa, deixa bem claro que não está faltando água, isso aí realmente é uma discussão. Você tem sido xingado muito, né? Todos dias, todos dias. Eu estou xingando muito o senhor, ocupando o senhor de algo pelo crime que o senhor não cometeu, não é verdade? Pois é. Trabalha certo, coloca no horário que dá para ele colocar, agora não tem como ele dar conta dessa quantidade de água prestando pessoal, né? O pessoal também tem que cobrar um pouco da embasa para poder complementar, porque eles estão dentro da cidade, né? Bem, agora vamos falar aqui o senhor Veranço. Eu quero que o senhor deixe bem claro aqui que nunca trancou essa água daqui. Nunca foi trancada, nunca. No final de semana, ela ficou desligada que era o lado da melancia porque ela não estava segurando, aí na segunda ele mandou o rapaz vir e o rapaz consertou. Pô, Jonas, não foi aqui. Mas foi do lado da melancia que ela não segurava ligada, a bomba não segurava ligada. Mas foi para a melancia, para aqui não faltou não. Muito bem, então, Thaís, por que quer falar mais alguma coisa, senhor Veranço? Não, só isso mesmo. Porque aqui a água é o seguinte, de segunda a quinta fica aqui, na parte de cima, de sexta a sábado e domingo fica perdendo a melancia. Até o fim de semana foi no sábado, deu problema, ficou desligada, mas na segunda-feira o eletricista Jonas veio e ligou, normal. Ficou trabalhando semana, não, mas é tanto que a pessoa que fez o vídeo reclamando, veio criticar a você, eu tenho o áudio dela me falando que pediu água e depois chegou, no final da tarde da segunda-feira, para comprovar que tinha água. Mas muito obrigado, agradeço pelo esclarecimento. Bem, a gente também agradece a você, quero deixar bem claro que a gente trabalha com os fatos e verdade. O que hoje, ontem, foi falado, hoje aqui está sendo desmentido para os senhores, deixando bem claro que está tendo água nessa comunidade aqui do Alto da Melancia, que realmente foi um fato isolado, que há simplesmente, a gente pode dizer assim, em questão política, talvez eu não sei, mas que é falta de consenso, de educação das pessoas quando xinga um trabalhador. Diante de mão, eu quero também pedir o senhor, o senhor Mangarrosa, onde a gente falou que, lá no vídeo, eu disse que o senhor, que é dono do posto, vai ficar com o posto para ele, não pode ser funcionário e tal, peço desculpa de antemão, aqui a gente se retrata, porque trabalhando com os fatos de verdade, tá bom?